Olá pessoal, vamos agora iniciar o cálculo de prazos e taxas na HP 12C para complementar os estudos do nosso caderno. O cálculo de prazos, como a gente já trabalhou no caderno anterior, em nosso vídeo anterior sobre juros simples e compostos, ele foi possibilitado pelo trabalho com logaritmos. Na HP 12C nós temos a possibilidade de viabilizar e tornar esse trabalho muito mais rápido, prático e dinâmico, que é o que você enquanto futuro técnico em administração precisa fazer. Vejamos aqui um exemplo. Uma pessoa aplicou R$ 2.000,00 em investimento, obtendo um montante de R$ 3.456,00. Por quanto tempo se deu essa aplicação? Se a taxa de juros compostos utilizada nessa operação foi de 20% ao mês? Temos aqui as nossas opções, que vai de 1 a 5 meses como resposta. Vejamos na HP o passo a passo para resolver isso. É importante que você esteja com sua HP 12C em mãos. Caso você não tenha HP, você pode baixá-la através de um aplicativo para poder treinar, praticar um pouco através desses exercícios. Mas eu acredito que seja fundamental que você adquira essa calculadora. Vejamos então. Primeiramente, pressione FREG para poder limpar o visor de sua calculadora, os valores já digitados anteriormente. Na sequência F2 para trabalharmos com duas casas decimais. Pressione, digite R$ 3.456,00 e na sequência FV, que corresponde ao valor futuro. Na sequência digite R$ 2.000,00 seguido de CHS para trocarmos o sinal e depois PV para sinalizar para a HP que nós estamos inserindo o valor do capital. Na sequência digite R$ 20,00 e pressione I para indicar que você está digitando agora a taxa. E na sequência N, que é o que o nosso problema está pedindo, o prazo? Observe então que a nossa resposta encontrada será três meses. Vejamos aqui mais um exemplo da CESP e UNB Petrobras. O governo vai reajustar os combustíveis na primeira quinzena de julho. Confirmaram ontem os técnicos do Ministério das Minas e Energia. O que ainda não está decidido é o percentual de aumento. De acordo com uma projeção realizada, o preço da gasolina deve subir em torno de 10%, mas esse reajuste não será suficiente para garantir o superávit da parcela de preço específico. O previsto pelo governo federal de R$ 3,5 bilhões. O resultado já revisado em março para R$ 1,8 bilhão a R$ 2 bilhões. Não deve passar de R$ 1,5 bilhão. É uma questão do Jornal do Brasil com adaptação do ano de 2000. Tomando o valor de R$ 1,5 bilhão como base de superávit e supondo que este, após o reajuste do preço dos combustíveis, cresça uma taxa mensal de 10%, o governo gostaria de estimar o preço mínimo necessário a partir daquele reajuste para garantir que o superávit atinja a cifra de R$ 3,5 bilhões prevista inicialmente. Nessas condições, o tempo mínimo necessário para que isso ocorresse seria igual a 8, 9, 10, 11 ou 12. Vejamos na HP como é simples desenvolver essa questão. Pressionamos Freg, F2 e na sequência inserimos 3,5 como valor futuro. 1,5 pressione CHS e na sequência PV para indicar que é o valor do capital, o valor inicial. Na sequência digite 10, que se refere à taxa, que é a taxa de 10%. E na sequência pressione ENTER. E na sequência pressione N para encontrarmos o valor do prazo. Ok? E assim nós finalizamos mais uma questão. Vejamos agora como proceder para o cálculo de taxas. Um capital aplicado por dois meses, a certa taxa de juros compostos, atinge um montante quatro vezes superior ao valor investido. A que taxa mensal esse capital foi aplicado? 60, 80, 120 ou 140%? Vejamos o passo a passo. Freg, pressione F2. Na sequência, o valor futuro, a nossa questão diz que o montante tem que ser quatro vezes superior. Logo, eu pressiono quatro, seguindo de FV. Como ele vai multiplicar, vai ser quatro vezes maior, então o meu capital inicial eu vou dizer que é 1. 1, CHS, e na sequência pressiono PV. Então, digito 2, seguido do botão N, para indicar que é o prazo, e na sequência digitamos o valor, pressionamos o valor I, para então encontrarmos a taxa, que será de 100%. Temos aqui mais algumas referências, para que você possa aprofundar os estudos envolvendo a HP-12C, como também outros problemas que você achar relevantes para aprimorar suas competências nos nossos estudos de matemática financeira.